E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um mod bacana Agora o mod bicuda em modo livre Que é onde você vai poder fazer o chute, aquele chute bicuda Dá um chute bicuda com qualquer personagem que você quiser Com qualquer personagem, você vai poder chutar a bola Pode chutar com o CJ ou utilizar algum personagem do Skin Select Tanto faz, vocês instalem um mod aí, do jeito bacana Aliás, o mod do jeito que vier Os arquivos e efeitos também são opcionais, vocês instalem E ó, vou tentar acertar naquele avião Hydra que tá em cima da casa lá Lá na Grove Street, vou tentar Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso Que eu acabei de ver ele agora Eu ia acertar na verdade aqui nessa parede que eu sei que ela quebra Essa parede em cima da ponte Mas eu vou tentar acertar lá no Hydra Vou calcular mais ou menos a mira Não sei se vai até lá O que eu quero mesmo é quebrar essa parede aqui Agora que eu vi ela aqui, ó Vou calcular mais ou menos o Hydra Como é que tá lá embaixo? Eu acho que nem vai até lá não Então posiciona o seu skin A bola vai aparecer mais ou menos uns 3 metros de distância aí do personagem Né? Então é fácil Pra chutar a bola é só segurar a tecla Alt E apertar a tecla B Então vamos lá Segura Alt e aperte B Aí a bola já vai aparecer aí na sua frente E ele vai chutar É A mira tava um pouco ruim, né? Mas Não ia pegar porque foi acima do Foi alto Você pode utilizar o skin selector Escolhi outros skins aí, ó Do skin selector Né? Tem o do Neymar aqui Vou deixar esses skins aqui Do Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo aí Junto com o mod Como um bônus Ó, vamos tentar acertar esse veículo aqui E a gangue Segura Alt e aperta B Procure fazer Um chão reto, né? Uma área reta Se você fazer uma rampa, né? A bola vai parar na metade de caminho Ela vai bater na rampa e vai parar Pode tentar chutar onde você quiser Até nesses postes aí, ó Se você bater e chutar em algum poste Vai 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 recolchetear E outros skins aqui, ó Do Neymar Feito pelo Esses skins aqui do Neymar Feito pelo RK-R-D-M Que bacana Eu vou tentar acertar num poste, ó Num poste Eu vou mirar em um poste Direitinho aqui, ó Vou tentar acertar nesse poste aqui, ó Vou centralizar com a cabeça Essa dele aqui, ó Do personagem Alt e B Acertei no poste Mas mesmo assim a bola desviou só um pouco A bola lá na frente Não sei se vocês conseguiram acompanhar Coloca até pegando fogo lá na frente Que a bola pega fogo Mas tá aí, ó Quem quiser Zoar um pouquinho aí No seu GTA San Andreas Tem mais skins aqui, ó Deixa eu ver Tem do Cristiano Ronaldo Aqui é uma versão aqui também Do Cristiano Ronaldo Tem essa versão também Feito pelo Acho que é Yunnawi Yunnawai Não lembro Mas tá aí, ó Cadê? Pode chutar um tanque Pegar uma distância Boa Alt e B Muito potente o chute Veículos muito alto Você tem que ficar Ou de longe Ou se você for chutar De perto De algum veículo Que é alto, né Pra bola não passar por baixo Você sobe em cima De alguma coisa Eu vou dar um exemplo Eu vou dar um exemplo Aqui, ó Por exemplo Vamos lá no aeroporto Vamos chutar aqui um avião Vamos chutar aqui um avião A bola com certeza vai passar por baixo Do avião Como ele é alto, né Então pra ele acertar no avião Tenho que pegar um veículo alto Pra me subir em cima do veículo Vamos ver aqui um veículo alto Esse aqui, eu já sei Você sobe em cima do veículo Mira lá no avião Posiciona o personagem Pro avião E faz aí o chute Pode ser com o CJ mesmo Eu vou chutar até com o CJ Alt e B E faz aí Pode dar esse bugzinho aí na mão dele Que é por causa da animação Mas depende do skin né Não tem problema não, não vai afetar nada não Mas aí ó, quase que ele faz o avião voar de novo Aí ó, parado Beleza então galera Então vocês testem aí Pode aglomerar um monte de veículos aí E depois chutar pra ver o que acontece Um veículo um do lado do outro E é isso aí Vou até fazer um chute no avião de novo pra ver se pega Então fui Tchau 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 Tchau